Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar Diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam Teu coração Te amar Por quem não Te ama Te adorar Por quem não Te adora E esperar Por quem não espera em Ti E esperar E pelos que não creem Eu estou aqui Te amar Por quem não Te ama Te adorar Por quem não Te adora E esperar Por quem não espera em Ti E pelos que não creem Eu estou aqui E estou aqui Pra ser amado Pra ser amado e Te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Pra ser amado e deixar-me Ainda não Ainda não Buscam Teu coração Te amar Te amar Por quem não Te ama Te adorar Por quem não Te adora E esperar Por quem não espera em Ti E pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Legenda Adriana Zanotto